Olá, seja bem-vindo ao canal Minha Igreja. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Hugo e no vídeo de hoje falaremos sobre ar-condicionado. Neste vídeo abordaremos os seguintes temas temperatura, a limpeza, o mercado de usados e também como estimar o gasto de energia que você vai ter. Seja verão, seja inverno, o Brasil consegue estar quente toda a época do ano. Então o ar-condicionado deixou de ser um aparelho de luxo e hoje ele é um aparelho necessário para as atividades do dia a dia. E na igreja não seria diferente. E se você acha que instalando ar-condicionado os problemas vão acabar, achou errado? Agora começa uma grande disputa em qual temperatura vai ficar esse ar-condicionado. Porque tem gente que não gosta, vai achar que está muito frio, outras pessoas vão achar que está quente, aí de repente vai chegar a mãe do menino que está tossindo no dia e vai pedir para desligar o ar e as outras pessoas vão ficar incomodadas. Então a definição de uma temperatura fixa do ar-condicionado é muito importante para evitar esse tipo de desgaste, esse tipo de atrito entre os irmãos e também dar segurança para os irmãos que a temperatura sempre vai estar naquela. Então ele pode com uma blusa de frio, se ele passa muito frio ou com uma blusa mais fresca se ele ainda sente calor. E no inverno também, pessoal, o ar-condicionado tem que continuar ligado. Porque as pessoas saem de casa com casaco, com blusa, com calça e aí chega na igreja o ar-condicionado está desligado e aí todo mundo passa calor e aí fica ruim do mesmo jeito. Então a definição de temperatura tem que sempre funcionar independente se é primavera, verão, outono ou inverno. Mas aí depois de um tempo a temperatura já não fica tão legal e o ar-condicionado não está gelando tanto quanto ele deveria. Isso muitas das vezes acontece por conta da sujeira acumulada no ar-condicionado. E bom, pessoal, existem dois tipos de limpeza. Uma limpeza mais superficial que você sempre tem que estar fazendo na sua igreja que eu vou mostrar daqui a pouquinho e também uma limpeza mais pesada que você tem que contratar um profissional ou desmontar o ar-condicionado se você tiver esse conhecimento. E bom, pessoal, antes de ir para a parte prática deixe o like, se inscreva no canal, além de ativar o sininho das notificações e também compartilhar com seus amigos porque isso ajuda muito o canal e esse vídeo está muito bom e vai ajudar muito vocês. Então agora vamos para a parte prática. Bom, pessoal, a gente está com o ar-condicionado aqui esse aqui é um split da LG. Vamos mostrar na prática então qual que é a manutenção que você precisa fazer no dia a dia da sua igreja. Bom, pessoal, e para abrir é bem fácil segurando os dois lados, puxou para cima e essa aqui é a situação, olha como está sujo a parte de baixo aqui, essa parte do teto também principalmente os filtros que é o que a gente vai fazer a limpeza agora. Vamos lá. Bom, para tirar também é bem fácil levantou, puxou, ele sai está vendo que está até caindo um pouco de sujeira o outro filtro é igual. Então vamos lá. Bom, pessoal, já vou aproveitar que está sem filtro então vou pegar um paninho úmido comum só com água e tirar esse excesso de poeira que se acumulou aqui na máquina do ar-condicionado. Se você tiver uma escovinha de dente para ajudar então a tirar essa poeira é uma boa ideia também porque ela entra no lugar onde esse pano aqui ele não vai conseguir adentrar. Bom, pessoal, se você forçar um pouquinho sai essa tampa e olha a situação dela e fica melhor para você limpar então aqui o restante da máquina do ar-condicionado. Bom, pessoal, se você abrir essa aleta aqui você consegue ver o rotor e quão sujo ele está. Então eu vou mostrar para vocês como ele está e já aproveita e passa um pouco de pano aqui para poder tirar esse excesso de poeira então. Bom, pessoal, a gente está aqui no banheiro por isso dessa ambiência não é o melhor lugar do mundo para se gravar mas vamos mostrar então como faz a limpeza desse filtro. Bom, a gente vai usar isso aqui para a gente lavar. Então a gente vai pegar o filtro e jogar água. Olha a diferença do filtro limpo com o filtro sujo. Vira desse lado aqui faz o mesmo processo para tirar se ficou alguma parte aqui. E olha a diferença desses filtros limpos e respiráveis agora. A peça de plástico é a mesma coisa. E aí para tirar a sujeira mais pesada é só passar um paninho ou uma bucha na parte da esponja para não riscar o plástico e aí se você quiser utilizar um detergente neutro fica à vontade aí para fazer a limpeza. Tá pronto. Então a peça para a gente voltar a instalar lá. Bom, pessoal, e olha como é simples. Alguns modelos não tem lado então é só você encaixar ele aqui encaixou a travinha botou de novo enganchou os dentinhos e tá pronto. Olha a diferença como ficou. Bom, pessoal, a câmera deu uma movimentada para o lado então não conseguiu pegar direito mas aí é só reencaixar então a limpeza que você deve fazer mensalmente aí no seu ar-condicionado tá feita. E aí, Hugo, acabou a limpeza? Não, pessoal. Agora vem outra parte também muito importante que tem a ver com a capacidade do seu ar-condicionado continuar gelando e gastar menos energia. Bom, pessoal, e esse é o compressor do ar-condicionado a parte que fica de fora no caso dos ar-condicionados split então para ele gelar dentro ele tem que esquentar essa parte de fora aí através de um processo de compressão e descompressão de gases e aí se você quiser saber mais do assunto dá um Google aí que tem vários sites explicando. Mas olha como acumula terra nessa parte de fora e isso atrapalha a troca de calor fazendo com que o ar-condicionado gaste mais energia trabalhe uma pressão maior diminua a vida útil dessa máquina e também demore mais para poder refrigerar o cômodo ou o templo da sua igreja. E esse furinho que está aparecendo na tela ele é feito para tirar água quando você jogar água para poder limpar o compressor. Aí você pega ou a mangueira ou uma maquininha de pressão mas cuidado com ela para não empenar as aletas aí então dessa parte externa e começa a jogar água para tirar essa terra. Preste atenção na parte de baixo onde está saindo aquele caldo ali meio marrom que é terra é pura terra e igual quando você vai lavar o carro começa a lavar da parte de cima para a parte de baixo e olha a cor da água que sai quando eu começo a jogar água também na parte traseira então não só na parte do lado na parte traseira e depois também na parte frontal ali do ventilador e não custa lembrar que você tem que fazer isso com o ar-condicionado desligado e se você quiser desligar o disjuntor é uma ótima opção. Bom pessoal aí do lado direito você vê ele limpo né você consegue até enxergar para trás coisa que do lado esquerdo você não via antes e essa é a cor dos baldes que ficaram embaixo recolhendo a água que saiu do ar-condicionado. Bom pessoal então vocês viram como faz essa limpeza mais tranquila e por que eu tenho que fazer a limpeza mais pesada se ela é tipo 150, 200, 300 reais. Bom pessoal você tem que entender que na limpeza pesada é praticamente uma desinstalação e uma instalação de novo do ar-condicionado fora a própria limpeza então realmente tem um custo mais alto mas isso aumenta a vida útil da sua máquina ajuda a economizar energia além de dar um ar mais limpo para a sua igreja. Ah Hugo mas a situação está difícil e as crianças estão passando mal de calor não tem nada que a gente pode fazer? Bom pessoal e aí que o mercado de usados é uma ótima opção se você estiver sem dinheiro para poder refrigerar algumas partes da sua igreja. Ah Hugo mas o tempo principal está sem ar-condicionado então vou comprar um monte de diferente que tem na internet que está mais barato para colocar lá. É uma boa ideia? Sinceramente não. Eu acho que o mercado de usados é uma ótima opção mas para salas pontuais como uma sala de crianças uma sala dos voluntários uma sala do louvor porque não fica legal você comprar vários tipos de máquinas diferentes para colocar no tempo mesmo que pode funcionar eu acho que não fica tão legal assim do que fazer um projeto do zero e realmente ver quais máquinas precisam qual delas você vai comprar em maior quantidade porque até facilita a manutenção posterior e tudo mais. E hoje em dia há várias opções para você comprar essas máquinas usadas você tem loja de ar-condicionado você tem o mercado livre você tem a OLX o marketplace do Facebook também então assim opções não faltam hoje de onde encontrar o ar-condicionado usado e na hora de comprar você também tem que pensar que você vai gastar na instalação então se for um prédio alugado vale a pena mesmo eu comprar um ar-condicionado de janela que eu vou ter que quebrar a janela e tudo mais mesmo ele sendo mais barato ou é melhor eu comprar um split que vai ter dois três furinhos só que é bem mais fácil de tapar na hora de devolver o prédio só que eu vou gastar uns 100, 150 até 200 reais na instalação então você tem que colocar tudo isso na balança para ver qual que é o melhor ar-condicionado tanto usado tanto novo para a sua instalação legal mas eu vou gastar muita energia com esse ar-condicionado como é que eu faço essa conta e tudo mais bom pessoal existem dois métodos para você ver quanto você vai gastar um que é totalmente preciso e mais caro de fazer e outro que é uma média de consumo que dá muito próximo e vale muito mais a pena o primeiro é você instalando um medidor para ver quanto cada ar está gastando ou um medidor geral para ver quanto todos os ars estão gastando mas eu acho que isso fica muito caro você vai gastar com o medidor vai gastar com a instalação é muito B.O. para você só saber quanto você vai gastar em média bom pessoal e o método mais fácil é pega a potência do ar-condicionado multiplica por quantas horas vai ficar ligado na semana multiplica quantas semanas tem no mês e aí vai dar em kilowatt e depois você multiplica o preço do kilowatt pela quantidade de kilowatts que você gastou então vamos dar um exemplo se você tem um ar-condicionado que gasta 1000 watts ou 1 kilowatt hora que é a mesma coisa e você deixa ele ligado 4 horas na semana por exemplo você multiplica essas 4 horas pelas 4 semanas do mês e no total vamos ter 16 kilowatts e aí depois você pega lá na sua fatura quanto custa o kilowatt e multiplica nesses 16 então vamos supor que o kilowatt está a 50 centavos então 16 vezes 50 centavos 8 reais por mês para deixar aquela máquina ligada 4 horas por semana e se ele estiver bem dimensionado é muito provável que ele gaste até menos porque os 1000 watts que estão escritos lá na máquina é ele trabalhando em potência máxima com o compressor ligado com tudo ligado mas normalmente o ar-condicionado não fica 100% do tempo ligado ele liga o compressor gela e aí desliga o compressor espera esquentar um pouco e liga de novo então é bem provável que saia menos que 8 reais saia sei lá 6, 7 reais mas é uma conta muito boa que você pode fazer se você está em dúvida se você vai gastar muito em energia e bom pessoal o vídeo de hoje foi isso siga o canal Minha Igreja no Instagram e no Facebook arroba canal Minha Igreja além de acessar o nosso site canalminhaigreja.com.br muito obrigado tenha uma ótima semana e fiquem com Deus Música Música